No Roblox você vai tá pesquisando pelo jogo Why We Don't Launcher Party Você vai ter que entrar nesse mapa bem aqui Tudo que você vai fazer pessoal é tá vindo nessa parte onde tá escrito Shopping Aqui você vai clicar no E E vai tá vindo nessa opção aqui que tá escrito Free É só clicar nesse botãozinho que você já vai ganhar o item E olhem só, esse foi o item que a gente conseguiu no primeiro mapa Pare de gastar o seu dinheiro comprando Robux no Roblox Eu te apresento a Clothes Store A melhor loja de Robux barata no Discord Além disso você pode comprar vários itens e Game Pass dos jogos do Roblox Como Blox Fruit, Blade Ball e muitos outros Link na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado E se você quer aprender a conquistar Robux, entre no link do meu perfil Você vai tá pesquisando pelo jogo Givens Beauty House O mapa pessoal é esse bem aqui Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês qual item que a gente consegue tá pegando dentro desse mapa Eles ficam bem nessa parte daqui Esse aqui é o primeiro item que a gente vai conseguir tá pegando Ele tem essa quantidade ainda de total pra vocês estarem coletando Então tem mais de 600 Além disso pessoal, vão tá saindo um item por semana Olha, na próxima semana vai tá saindo mais um GC Daqui 3 semanas vai sair outro E daqui 4 semanas vai sair outro Ou seja, ainda tem mais 3 itens pra vir no mapa Tudo que a gente precisa fazer pra tá coletando ele É conseguir o total dos 85 pontos E pra conseguir esses pontos você vai ter que fazer algumas tarefas Se você clicar bem aqui você vai conseguir ver todas as tarefas A primeira tarefa é coletar todos esses negócios que ficam espalhados pelo mapa Então bora lá que eu vou mostrar a localização de todos pra você conseguir coletar E aí Essa optimization vai ter que fazer algo bacalhado pelo mapa E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E esse foi o último que eu coletei. Vamos ver aqui pessoal. E já conseguimos ver que a gente terminou o primeiro. Agora tudo que a gente tem que fazer é convidar um amigo. Para isso você vai clicar nessa opção bem aqui. E vai convidar alguns dos seus amigos. Eu vou estar convidando a minha conta secundária. Só vou clicar na parte do convite. E colocar em convidar. Pronto pessoal. Já deu certinho. Agora pessoal a gente vai estar fazendo a próxima. Onde a gente vai fazer a pose no walk away 5 vezes. Para estar fazendo isso. A gente tem que esperar aparecer um pop up aqui. Para a gente entrar no minigame. Agora é só clicar em enjoy. Prontinho. Vai começar a partida. O que você tem que fazer. É escolher aqui a opção da câmera. Escolher ali uma pose. E a forma que você vai andar. Eu recomendo que toda partida você mude ali o estilo. Para ir mais rápido. E você pode estar voltando aqui. É super simples. Vai acabar em alguns segundinhos. Olhem só a pose que eu estou andando. Se você acha que está muito da hora. Comente aí. Arrasou nos comentários. Que eu vou dar um likezinho. Para todo mundo que comentar. E pronto pessoal. Agora essa tarefa foi bem simples. A gente precisa que a gente consiga 5 coraçõezinhos. E também que a gente esteja voltando 4 vezes entre 4 pessoas. No caso eu já voltei 3 na outra partida. E agora a gente tem que voltar de novo. Volcar em joy de novo. E se você quiser. Você pode mudar sua maquiagem. Bem aqui. Para que tenha mais chance de você conseguir. Estar ganhando mais pontos. Então vamos sempre estar mudando aqui a pose. Para que a gente tenha mais chance. Da galera dar like na gente. Finalizei todas as tarefas. E ganhei um total de 50 pontos. Agora pessoal. Para eu poder pegar o item. Eu preciso de 75. Ou seja. Amanhã eu vou ter que voltar de novo no mapa. E fazer as mesmas tarefas. Pois assim eu vou conseguir desbloquear esse item. Vamos agora para o Rap Rumble. Esse daqui é o mapa. Aqui nesse mapa. Se você consegue pegar vários itens grátis. Do total de 15 itens. Para todos eles. Você precisa de uma quantidade de tickets. Os tickets. Você precisa jogar no minigame. E aí você vai começar o minigame. Esse minigame. É onde fica aparecendo umas bolas. E aí você tem que tentar desviar delas. No caso seria esse punho ali. E a última. A sobreviver. Ganha os tickets. Acho que eu descobri uma técnica aqui. Que você não é pego. Então eu acho que a gente vai ficar aqui para o resto da vida. Vamos esperar. Prontinho pessoal. Ganhei. E ganhei ali a quantidade de tickets. E além dessa forma pessoal. Alguns tickets ficam espalhados pelo mapa. Tipo esse bem aqui. É só você passar e coleta. E aí você ganha mais 5 tickets. E outra forma também que você consegue estar pegando tickets. É vir nessa parte bem aqui. Tudo que você vai fazer. É esse mini parkourzinho. Ele é bem curtinho. Chegando aqui. Você vai ganhar 10 tickets. O jogo se chama. O GC Don't Move. Este mapa bem aqui. Aqui a gente consegue estar conferindo todos os itens. Olhem só quantos itens lindos. Deu total de 9 itens. Tem cabelos e outros itens super lindos. Mas para pegar eles. A gente precisa basicamente pessoal. Ficar parado aqui no mapa. A cada 20 minutos que você fica no mapa. Você ganha uma vitória e mais 20 mil pontos. E a cada 30 você ganha uma vitória e mais 5 mil pontos. Aqui você consegue ver seus troféus. E aqui você consegue estar vendo o timer. Além disso a gente tem essa roleta. Que a cada 5 minutos você consegue estar rodando. E ganhando algum desses prêmios. E também você pode estar vindo nas daily. E todo dia você consegue estar coletando um desses prêmios bem aqui. E também tem esses pets. Que eles também tiram um pouquinho do seu timer. Então ajuda bastante. Além dos círculos que aparecem aqui na tela. Que são muito bons. E também tem a parte do código. Que você pode pôr o código. Você vai estar colocando esse código bem aqui. Code for you TY. Que você vai estar ganhando ao total de 20 mil pontos. E ajuda bastante. Então pessoal esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E tchau tchau. Tchau.